E aí, baby? Ela, você deve estar fazendo. Que que é isso? Que que tá acontecendo aqui? Comprei, né? Mano, parece que você tomou um choque, olha isso, velho. Meu Deus. Vou comprar ainda, né? Quer comprar? Mas que cor que você escolheu? Que dela é isso aqui. O quê? A do Smart. Gente, eu também peguei nesse mesmo lugar o meu. Ó, uma capinha. O lugar é top. A capinha. Vou abrir, né? Já vai abrir já? O meu nunca foi aberto, ela comprou o novo quando comprou. Vai abrir. Tá, tá com a capa. Cadê a caixa dele? Tá lá no carro, seu carro tá aberto? Tá, pega a caixa lá. Tá feliz? Filma aí. Você vai abrir já? Não, eu ia ficar mais feliz se fosse alguém me dando. Mas como eu que tô comprando, tô muito feliz, não. Eita. Você não quis gravar nenhum videozinho pra você postar nos stories? Abrindo? Eu também não fiz, não. Só fiz pro canal. Eita, Jess. Jess, cuidado com o celular, Jess. Nossa. Cuidado com o celular. Tá sem nenhum dedo, ó. Ó, não com os dedos, não. Ah, teu celular vai ficar na caixa. Vai, Mistona. Pra sempre. É. Mano, muito lindo. É meu agora. Vai ser eu agora, já era. Será que eu pego? Fechadinho. Tem uma luva, será, pra pegar? Ah, tá igual eu. Aí quando eu fui comprar a minha, nossa, não tava modão. Eu abri na cama. Será que tem? Eu abri na cama. Olha lá. Agora é hora de fazer o desembolso, né? Tem que pagar, né, filha? Eita. Ó o carregador. O cachorrinho vai adorar esse carregador. Gente, saudade de quando o iPhone vinha com a cabecinha, né? Que agora só vem o cabo. Mas, ó. Novíssimo. Agora é hora de pagar, né? Agora é hora da tristeza. E agora deixa eu limpar a minha câmera aqui, né, gente? Porque tá meio pá. Aí. Olha. Olha o pôr do sol. Jessão, celular novo, né, Jess? Não, vou pegar o novo. Ou você já começa a atualizar o negócio, o cara vai pegando multa aí. Não. Eu só posso atualizar com a internet. Eu não tenho internet. E aí, agora, gente, Jessi já tá com o celular novo. Olha quem tá aparecendo aqui. Com suas duas horas da tarde. Tá feliz, Jessi? Muito. Eu poderia tá mais, mas... Tá bom. Ela tá toda, toda, gente. Filma. Ela vai abrir um outro canal. Porque o canal dela levou um strike. A gente perguntando. Ah, Jessi, não solta vídeo mais no canal. Explica aqui pro pessoal, Jessi. Eu levei strike de três meses. Então, eu vou criar um canal novo. Larissa vai deixar na descrição desse vídeo. Tem moral, Larissa? Mas você vai criar, vai dar tempo. Esse vídeo vai dar hoje. Sim. Eu já crio. Você já coloca. Então vai logo. Eu vou criar e ela vai colocar. Eu quero ver se vocês vão dar uma moral pra mim aí. Então, todos os vídeos que vão sair no canal, eu vou deixando o link dela. Pra vocês já clicar no link. Só até o meu outro votar, né? Aí eu vou tá postando todos os vídeos lá. Eu vou soltar vídeo pesado. Vocês vão ver. Se você quer a polícia, eu vou lá. Eita, agora foi. Enquadra agora. Enquadra na pista. Com o celular na mão. Lascou-se. Calma, deixa eu entrar aqui. Porque falta filmar aí. Porque agora é essa hora aqui. É a hora de entrar. Nossa, tá bem. Só tá bem bonito. Hora de entrar no trânsito, gente. Então, se dirigir, não use o celular. Aí. É tipo, se beber, não dirija. Aqui é se dirigir, não mexa no celular. No celular. E aí, gente. Dias vai abrir o canal pra ela. Porque, mano. Três meses de strike. Três meses de strike. E aí, eu quero que vocês vão lá. Na verdade, o pessoal ama você, né, Dias? Você já dá aquela conversadinha pro pessoal. Não. Ele sabe como é que eu sou. Amanhã, gente. Esse vídeo vai sair hoje. Amanhã a gente tá indo pra uma festa. Do Daila Mendes. Vai tá gostosinho, mano. Vai tá gostosinho. Eu vou fazer o vídeo tour. A gente se arrumando. A gente vai se arrumar. Pra poder ir lá pro Daila Mendes. Então, a gente vai acordar mais cedo. A gente vai tentar ir no shopping hoje ainda. Se pá, eu vou saltar dentro desse vídeo. A gente vai tentar baixar uma roupa lá. E é sobre isso. E é sobre isso. Vão acompanhando. Mas eu acho que no shopping a gente não vai achar roupa. Eu mesmo não acho roupa pra mim no shopping. É, eu também. Eu não sei se eu vou achar, não. Não, se eu achar pelo menos uma calça preta, eu já vou pegar, já. E aí, gente. Já já volto com vocês também. Vamos esperar, né? Esperar agora ir pro shopping. Fazer vlog. Hoje é dia de Chacarabá. Gente, tem conteúdo demais aí pra vocês, hein? Esqueça tudo, Vi. Se pá, olha aqui. Se pá, eu vou soltar esse vídeo. Vou fazer o conteúdo lá no Chacarabá. Os do Chacarabá eu solto uma hora da tarde. E o do Darlan Mendes eu solto à noite. Pronto. Vida, acho que eu tô te amando. Então vão deixando muito like. Se tiver muito like, se te dar mil likes nesse vídeo, mil likes, eu faço isso. Solto um hoje, né? Que normal vai sair. Solto outro da Chacarabá. Solto da Chacarabá às uma. De madrugada. E solto a gente fazendo o tour, nove horas da noite. Lá no meu canal. Aí no meu canal, né? E vai ser sobre isso. E tipo, vou focar também, né? Mas eu não tô nesse auge de postar vários vídeos. Vários vídeos vocês só vão achar aqui mesmo. No meu canal eu vou soltar tipo só um de começo. Porque dois. Eu acho que eu só solto quando voltar meu canal, entendeu? Só que eu acho que meu canal é só daqui mais uns dois meses. Porque um mês já passou. Agora só falta tipo mais uns dois meses e já volto. E é isso, gente. Não, não vou deixar mais a beijo. Não acabou ainda, né? Só acompanhe. E meus amores voltando aí, né? Com meu flock flockings. E galera, isso já se arrumou, né? Rapidinho. Rapidinho, tipo... Rapidinho. Rapidinho nada. Jess só tem esse vestido, né, Jess? Sim. Jess, Jess. Bora comprar uma roupinha, né? Olha quem tá aí, Cebinha. Nossa, mano. O pessoal só me queima nos vídeos. Pelo amor de Deus. Não, mas é verdade. Tô cansada. Essa semana eu já mostrei esse vestido lavando. Aí o pessoal ainda até comentou. Onde que Jess comprou esse vestido rosinha? O pessoal perguntou. Aí eu peguei e vi, né, o comentário. Aí eu vi o comentário. Aí agora a Jess tá com o vestido. Mas tá bonitinha, né, Jess? Você é diferente. Você é diferente. Você é diferente que Vini fala que você tá feia? Você é a única, Jess. Ela ficou, quase chorou hoje. Falando que Vini chamou ela de feia. Que Vini não sei o quê. Ela ficou brava, você Vini. Você viu? Da última vez que você fala isso, ela ficou chorando o dia todo. Ficou chorando? Você. Foi mesmo. Não, mas eu não falei nada disso, então. Eu falei, é da de namoro. Não, que não confiava mais. É. Ela se chorou. E agora a gente... E aí, vai querer ir no shopping? O que a gente vai fazer? Tô com vocês. Você que sabe. Né, Jess? A autorista é você, Lara. Não, na verdade, dá a precisão de Jess, né? Porque, na verdade, Jess tá necessitada de roupa. Ih, Jess. Aí vai de Jess. Aí, Jess. Vai do dinheiro dela. Vai do seu cartão, Jess. E aí? Vocês que sabem. Pera aí, gente. A gente vai resolver e eu vou. Gente, Jess já escolheu um look, mas eu não vou mostrar, porque eu acho que tenho certeza que ela vai levar ele. É. Aí, se vocês quiserem ver esse look completo, vai sair amanhã no canal. Só que eu tô indecisa. Toda arrumada, mas ela tá indecisa em se ela leva ou não. Só que, tipo, é nove horas da noite. Que horas é aí, já? Vai fechar o shopping. Nove horas. Eu vou levar? É. Você tá querendo ficar... Você vai... Rapaz. Segura aqui, você é bozinha. É, ela tá querendo ficar sem o celular. E as outras, gente? Tipo, eu com a bolsinha de lado e um saltinho pretinho, esse tá top. E o meu look, gente? O que vocês acharam? Minha bebecinha pra vir no shopping, né? Mentira, que já já tem chacarabar. Já já tem chacarabar. Olha lá, Jessão. E a Dora, o que eu faço? Escolha. Ela tá escolhendo um monte de look aqui. Na verdade, escolhe, escolhe, escolhe. E anda rápido, porque eu preciso andar em outra loja. Vai comprar alguma coisa pra mim, né, filha? Qual que você acha que ficou bom? Não sei. Nossa, esse espelho aqui é melhor, hein? Pena que eu não posso levar os dois, porque eu tô gastando muito. Nada. Isso aí. O que que eu faço? Não sei. Aqui é o verdadeiro pânico. Pânico na neve. Parece que o mundo tem como é isso. Olha lá, e parece que ele é o monstro. Olha lá, que negócio na mão. Ô, Jess, mas deixa eu falar pra você. Estão satisfeita? Estão satisfeita? Veio no shopping, achou uma roupinha. E achei ainda a argola que quebraram a minha. E aí? Pensei que eu não ia conseguir uma. Eu não sei o que eu vou usar. Vou ter que usar os repeteco lá de casa. Repeteco que eu achar, eu vou usar. E mais parecido que ela mais tem é roupa e ainda mais roupa preta. Porque agora que você tá mudando de cor, mas antigamente era só preta. Você tem um monte de roupa preta. É, mas aí eu não sei o que eu vou fazer, gente. O negócio é caber, porque essa barriga que ele não deu é crescidinha, né? Mas essa roupa ainda tá cabendo. É. Mas o negócio vai ficar apertado, não pode apertar. É. E aí, gente? Mas tem amanhã também. Tem amanhã. É. Olha esse lance aí. Amanhã. Vai que eu encontro... Desculpa. Vai que eu encontro alguma coisa. Brio. Eita, aqui é o verdadeiro brio. Você viu aí? É tudo água, ó. O pai falou que ia faltar piscina, não ia não. É. Gente, esse foi o vídeozinho aí pro canal. Viemos no shopping. E agora a gente vai continuar esse vídeo, mas porém lá no Chacrabá. Então, se vocês fizerem o que eu pedir, que é o quê? Deixar muito like. Esse vídeo pega mil likes até amanhã, uma hora. Eu solto outro vídeo. Então, deixa o muito like. Pra incentivar a gata que eu tô soltando dois vídeos pra vocês no canal. E esse foi o vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.